Oi pessoal, tudo bem com vocês? Assim como eu prometi, né? Estou aqui de novo com o diário do meu tendão de Aquiles. Como vocês podem ver, eu já estou sem curativo, estou sem a bota e já estou conseguindo mexer um pouquinho meus pés. Hoje está fazendo 45 dias que eu operei meu pé. Não reparem as minhas unhas, tá? Mas desde que eu fiz a minha cirurgia, eu não consigo ir na manicura, não consigo fazer minha unha e vai ficar desse jeito, pessoal. Vocês estão vendo? Consegue-se ver uma grande diferença do meu pé operado para o meu pé normal. Esse é o meu pé normal, esse daqui é o meu pé que eu operei. Vocês reparem que mesmo hoje, após 41 dias de cirurgia, meu pé está bem inchado. Já cicatrizou, tá? Já está cicatrizadinho. Ó, ui, quase que eu caí. Estou sentada, gente. Esses são os fortes. Ó, já está tudo cicatrizado. Aqui atrás está a outra parte, aonde o médico também mexeu. Está cicatrizando, tá? Está tudo certinho, está tudo ok. E pessoal, ó, já estou conseguindo fazer esse movimento, ó, assim e assim, ó. Ó, do outro lado. Vou levantar aqui para vocês verem. Só que eu não consigo andar sem muleta, tá? Ó. Ui. Ó. Aí, meus amores, eu consigo apoiar o pé no chão, mas não totalmente, tá? Não totalmente. Eu estou aqui, ó, apoiando na muleta. Está vendo? O peso que eu colocaria no meu pé, no tendão de Aquiles, ou seja, no meu pé operado, eu coloco na muleta, tá? Deixa eu sentar aqui de novo. Que eu não aguento. E aí, pessoal, ó, já comecei a fazer fisioterapia, ó. Ó, esse pé aqui, eu consigo levantar mais, ó. Esse daqui, mais ou menos. E na fisioterapia, está sendo bem tranquilo, tá? Estou fazendo exercício na bola, estou fazendo exercício para poder fortalecer o calcanhar. E hoje, com esses 41 dias, eu ainda não posso pisar. Mesmo que eu quisesse pisar, eu não conseguiria, tá? O pé é muito inchado. Se você que fez cirurgia do tendão de Aquiles agora, faz pouco tempo, não se assuste. O pé fica muito inchado. O processo de recuperação é mais lento, mas tudo isso faz parte, tá? Só queria mostrar para vocês um pouquinho, né? E eu estou usando a bota Robofoot para dormir, tá? O médico me liberou de estar sem ela durante o dia. Mas, à noite, eu uso ela para dormir. Ainda não estou liberada para dormir sem a bota. E é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você também já operou seu tendão de Aquiles. Se você também está no processo de recuperação. Para quem não sabe, eu estou com essas duas cicatrizes aqui do lado. porque eu tive que fazer enxerto e colocar parafuso, tá? Ó. Certinho, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Aí, quem me acompanha, né? Na minha luta, na minha saga, com o meu tendão de Aquiles. Graças a Deus estão me recuperando, mas é tudo muito lento, tudo aos pouquinhos, né? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada pelo carinho de sempre.